Olá, muito bom dia! Na edição desta segunda-feira no TVA Esportes, você confere o Grêmio goleia em casa e sobe na tabela do brasileiro de futebol feminino. O Inter derrota líder Palmeiras em São Paulo e assume a segunda colocação. Vamos falar sobre vela com Gustavo Tissem, treinador da dupla olímpica da classe NACRA 17 Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino. E mais, Santa Maria Solders garante vaga na final do gaúcho de futebol americano. Tem ainda tênis, judô, automobilismo. TVA Esportes está no ar. Muito bem! As gorias coloradas da categoria sub-17 venceram o Santos no domingo e conquistaram o título do primeiro brasileirão feminino da história. O Inter garantiu a conquista com a vitória de 2 a 1 sobre as paulistas no estádio do Sesc em Porto Alegre. A equipe teve o melhor ataque e a melhor defesa da competição. O Colorado entrou em campo com a vantagem de ter vencido o jogo fora de casa por 1 a 0, podendo até empatar. A capitã, Berchon, marcou os dois gols do título, ambos de pênalti. Precisando vencer, o Santos pressionou no início, mas acabou surpreendido aos 10 minutos. Num contra-ataque, Dani invadiu a área e foi derrubada. Pênalti cobrado por Berchon, abrindo o placar. O Santos empatou no final do primeiro tempo, com a atacante Isa Viana sem chances para a goleira Bianca. O gol que garantiu o título veio após pênalti em Priscila no início da etapa final. Mais uma vez, Berchon cobrou com perfeição. O Inter controlou a partida, teve chances de ampliar, mas a vitória por 2 a 1 garantiu a festa. As coloradas são as primeiras campeãs do Brasileirão Sub-17. Já no Brasileirão Feminino Adulto, o Internacional venceu. O líder Palmeiras fora de casa e o Grêmio goleou. O Crespon por 5 a 1 e subiu na tabela. Pela oitava rodada do Brasileirão Feminino a 1, o tricolor não tomou conhecimento do time do Distrito Federal e venceu pelo placar de 5 a 1. Com o resultado, o clube está agora na sexta colocação. Os gols foram marcados por Jéssica Soares, Luane duas vezes e Cássia, que também marcou dois. Os próximos dias serão de muito trabalho, já que a próxima partida será apenas no dia 15 contra a Ferroviária. As gurias coloradas conquistaram uma importante vitória no sábado. Jogando no estádio do Canindé, o Inter bateu Palmeiras, líder do Nacional, pelo placar de 1 a 0. Aos sete minutos, Milene Fernandes pressionou a saída de jogo do Palmeiras, desarmou a volante Samia e percebeu Júli adiantada. A artilheira emendou um lindo chute de perna direita que encobriu a goleira. Com o resultado, o clube chega aos 19 pontos na tabela, igualando as paulistas. O retorno alve-rubro a campo está previsto para o próximo dia 15, diante do Cruzeiro, no Sesc Protássio Alves. Bom, agora o nosso assunto é vela. Aqui no TV Esportes a gente vai receber Gustavo Tissem, treinador de vela da dupla olímpica da classe NACRA 17, Samuel Alvarez e a Gabriela Nicolino. Bom dia, bom dia, bom dia Gustavo, tudo bem? Retornando aí do treino, justamente, vocês tiveram uma temporada de treinos em Santa Catarina, agora voltando para casa, realizando essa temporada também de treinos aqui no Rio Grande do Sul. Conta para a gente um pouquinho. Perfeito, a gente realizou um bloco de treinos em Santa Catarina para se adaptar no mar, um pouquinho diferente do nosso Guaíba. Agora nós estamos fazendo um bloco de treinos, fazendo uma adaptação do novo material da nossa categoria, que é a NACRA 17. É um barco que voa praticamente em cima d'água, através de foios. E agora a nossa categoria teve uma atualização nesse material. Por isso, o foco agora total da equipe é a adaptação nessas novas equipamentos. E aí temos que mudar regulagens, formas de velejar. Então está sendo uma adaptação bem produtiva. O trabalho está sendo realizado, assim, forte. Agora, para depois estarmos adaptados para ir competindo no Campeonato Mundial esse ano, que vai ser no Canadá. E aí, em 2023, o nosso primeiro grande objetivo, que é o Pan-Americano, e depois Jogos Olímpicos. Muito bem. Tu falaste a questão da adaptação, né? Qual a adaptação, justamente, da técnica da dupla, né? Tanto do Samuel, quanto da Gabriela, nesse tipo de barco, como tu disseste, que é um barco que voa. Qual a adaptação técnica que eles precisam realizar, até mesmo características técnicas, como tu disseste, de velocidade, diferentemente da modalidade da classe anterior. Não, exatamente. É um barco, é que é um barco que tem muitas regulagens, né? Podemos até fazer um paralelo com o carro. Esse nosso barco, a gente tem que, para cada condição, nós usamos um tipo de regulagem. Nós temos mudanças nos ângulos dos lemes e das bolinas, que é como se fosse a quilha do barco na parte da frente, e isso gera um efeito que levanta o barco na água. Então, toda essa, qualquer mudança que seja feita no formato, né? Desse equipamento, muda a velocidade do barco e muda o comportamento. Então, nós estamos pegando a sensibilidade, novamente, do barco e quando que temos que ir para cada lado de regulagem. Então, são horas e horas na água, muito estudo, muita análise de vídeos e de equipamentos que nós temos para conseguir medir a velocidade que o barco está atingindo. Então, é um desenvolvimento muito grande, sabe? É quase a Fórmula 1 dos barcos à vela isso aí, sabe? Então, é muito trabalho de desenvolvimento, principalmente, do material. Saber qual regulagem usar em cada condição de vento. Mesmo para uma dupla bem afinada, como a Gabriela e o próprio Samuel? É que eles têm um domínio fantástico do barco. Eles dominam 100%, têm um feeling de quando o barco está rápido e quando não está fora da curva. Mas, como mudou o equipamento, a gente está desenvolvendo, novamente, certas regulagens para melhorar a performance do barco com esse material, sabe? Então, mesmo eles tendo um grande conhecimento, nós estamos buscando agora testar formas diferentes de usar o material. Então, está sendo um trabalho de desenvolvimento bem forte. Muito bem. Bom, até então tem ainda o Mundial do Canadá, como tu disseste, né? Esse ano ainda, esse é o Mundial do Canadá. E você se preparando em ciclo olímpico para justamente o Pan-Americano de 2023, no qual a dupla foi vice-campeã, né? Não, foi campeã no Pan-Americano de Lima 2019, né? Eles foram bronze. Bronze. Isso. Justamente. Maravilha. Bom, os treinos são até quando, Gustavo? Na preparação até o Mundial? A gente já está treinando. Até o Mundial é intenso. Vamos treinando direto. Nós vamos treinando blocos, treina uma semana, para, treina de novo uma semana, porque é um barco que exige muito físico. Então, a gente não pode também sobrecarregar a nossa... Como é um barco misto, veleja o Samuel e a Gabriela. Gabriela faz um trabalho no barco que exige muito a parte física. Então, a gente vai adaptando os períodos e intercalando com a parte física. Obviamente, a parte de física é feita todo dia. Os atletas são de alta performance. Mas a gente vai dosando para não ter uma sobrecarga e os atletas terem alguma fadiga, né? Então, nós vamos jogando. Às vezes, para um período de 4, 5 dias, volta a treinar. Então, dessa forma, nós vamos dosando para conseguir sempre manter o ritmo, né? E não parar por uma lesão ou algo do tipo, porque é um barco que exige muito. Então, nós vamos sempre nessa. Vai treinando uma semana, para, foca no físico, treina de novo. A Gabriela mora no Rio de Janeiro, né? O Samuel é de Porto Alegre. A Gabriela, que está lá de Porto Alegre, é do Rio, ela volta para lá. E a gente vai fazendo todo esse trabalho todos os meses. Muito bem. Até os campeonatos. Muito bem. Gustavo Tissem, treinador de vela aí, da dupla, Samuel Alvarez e a Gabriela Nicolino, da classe NACRA 17. Obrigado pela gentileza com a gente aqui, mais uma vez. E, com certeza, a gente, em breve, volta a conversar. Eu que agradeço o convite. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Bom, no automobilismo, pilotos gaúchos conseguem bons resultados na terceira etapa do GT Sprint Race. Corridas aí foram disputadas no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na classe AM, o jovem Giovanni Girotto teve um bom domingo. Foi segundo na primeira corrida e venceu a segunda. Na classificação geral, das provas terminou no décimo terceiro e décimo lugares, respectivamente. Girotto lidera a sua categoria com 140 pontos. Já Arthur Gama foi sétimo e quinto nas disputas do dia. O piloto gaúcho subiu ao pódio na sua classe, a prom. Na segunda corrida, perdendo apenas para o paulista Antônio Junqueira, vencedor geral das provas. No campeonato, é terceiro com os mesmos 106 pontos do segundo. E na classe pro, César Ramos, depois de ter garantido a pole position para a sua equipe nos treinos oficiais, participou apenas da prova final. Com um bom ritmo, foi quarto na geral e terceiro na classe. Ramos é nono no campeonato com 41 pontos. E o Santa Maria Saunders é o segundo finalista da décima edição do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. Na decisão, já estava o Porto Alegre Pumpkins. Na última rodada da fase regular do grupo B, o Santa Maria Saunders confirmou todo o seu favoritismo ao bater o Santa Cruz Chacais por 21 a 0, um jogo disputado no estádio Presidente Vargas. Por conta das várias lesões ocorridas durante a partida e como o resultado estava praticamente definido, as equipes decidiram terminar mais cedo o último quarto. O time Santa Mariense é o atual campeão e chega à quinta final consecutiva. Na etapa classificatória, ganhou todas as três partidas, enquanto os Chacais tiveram apenas um triunfo. No outro jogo do domingo, o Bulldogs Futebol Americano venceu em casa o Lanterninha Elexim Coroados por 8 a 0 e terminou no segundo lugar da chave B. Já o time do norte do estado concluiu a sua participação sem um único ponto. A data da final do gauchão da bola oval ainda não foi confirmada oficialmente, mas uma data possível é o dia 15 de maio em Santa Maria em função da melhor campanha dos Soldiers durante a fase regular da competição. E não deu para o tenista gaúcho Rafael Matos na final do torneio ATP 250 em Munique, na Alemanha. Apesar da boa exibição, Rafael Matos e seu companheiro, o espanhol Davi Vega Hernández, foram superados de virada pela dupla alemã formada por Kevin Kravitz e Andreas Mies. Os jogadores da casa e bicampeões de Roland Garros venceram por dois sets a um parciais de 4x6, 6x4 e 17 no tie-break do set decisivo. Mesmo tendo falhado o quarto título no circuito ATP com o vice-campeonato em Munique, o tenista gaúcho alcança sua melhor classificação de sempre no ranking mundial de duplas. Na lista atualizada, nesta segunda-feira, ele ganhou quatro posições e agora aparece no lugar 54. E como o circuito de tênis não para, Rafael Matos disputa esta semana um torneio Challenger na França, em piso de Saibro, mais uma vez ao lado de Vega Hernandes. TV Esportes de hoje está chegando ao seu final, a gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri